Estamos de volta para mais uma aula sobre desigualdade das médias e vamos começar essa aula resolvendo esse problema, que já foi resolvido numa aula anterior. Dados N reais positivos, A1, A2, A3, AN, nós queremos mostrar que essa desigualdade é verdadeira. Nessa aula anterior, nós resolvemos esse problema abrindo esses somatórios e fazendo a distributiva. E aí a gente foi analisando o que acontecia com cada par multiplicativo dessa distributiva. O que a gente vai fazer agora é apresentar uma outra solução, uma nova solução, utilizando um fato que nós aprendemos, que nós demonstramos na aula imediatamente anterior a essa, que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Então, usaremos esse argumento para apresentar para você uma nova solução para o problema 6. Na primeira parte da nossa solução, nós vamos aplicar essa desigualdade sobre esses N números. Portanto, a média aritmética desses N números é a soma deles dividida por N. Só que eu vou representar essa soma utilizando o símbolo de somatório. Então, isso aqui quer dizer que eu estou pegando o número A1 e somando ao número A2, A3, A4 até o AN. E divido essa soma por N. Dessa forma, eu obtenho a média aritmética. Pela nossa desigualdade, é possível garantir que isso será maior do que a média geométrica. E a média geométrica se faz da seguinte forma. Você multiplica todos os números, os N números, e tira a raiz enésima desse produto. Então, isso fica representado assim. Raiz enésima de A1 vezes A2. Esse produto continua até o AN. E isso aqui é a média geométrica dos nossos números. A segunda parte da nossa solução é, mais uma vez, aplicar a nossa desigualdade, só que agora sobre os inversos desses N números. Portanto, eu vou fazer primeiro a média aritmética dos inversos e depois a média geométrica dos inversos desses números. Bom, essa média aritmética será também representada, essa soma, utilizando o símbolo de somatório. Então, eu estou somando 1 sobre A1, com 1 sobre A2, com 1 sobre A3, até 1 sobre AN. E aí, eu estou pegando essa soma e dividindo por N. Dessa forma, eu tenho a média aritmética desses inversos. 1 sobre A1, 1 sobre A2. E a desigualdade me garante que essa média aritmética será maior do que a média geométrica desses mesmos inversos. Então, aqui eu terei N números, portanto, uma raiz enésima de 1 sobre A1, 1 sobre A2. E esse produto continua até 1 sobre AN. E isso é a média geométrica desses inversos. A terceira etapa da nossa solução consiste em multiplicar essas desigualdades. Nós vamos multiplicar essa fração por essa e esse produto certamente será maior ou igual que o produto desses dois radicais. Eu posso garantir isso porque os números são positivos. Aliás, essa condição nos serve não só para garantir que essa desigualdade continua valendo após a multiplicação, mas também para garantir a desigualdade das médias. Então, vamos ver como isso fica após a multiplicação. Aqui o resultado do produto das frações e o produto dos dois radicais. Como eles têm o mesmo índice, foram todos para dentro de um radical só. Agora, perceba que esse A1 cancela esse A1. O A2 cancela com esse A2 do denominador. E dessa forma, todos os pares vão se cancelando e transformando esse produto em 1. Portanto, o resultado dessa raiz enésima aqui é 1. Daí a gente conclui que o primeiro somatório vezes o segundo somatório, que é o somatório dos inversos, quando dividido por N ao quadrado será maior ou igual que 1. Se eu passar o N2 para o outro lado multiplicando, e eu posso fazer isso porque esse número é positivo, eu preservo a minha desigualdade. e dessa forma eu chego ao resultado que eu queria. Que o produto desses somatórios de fato é maior ou igual a N ao quadrado. está aí. Utilizando a desigualdade das médias, nós conseguimos provar a desigualdade proposta. Durante a nossa solução, houve um momento em que nós utilizamos a desigualdade que há entre a média aritmética e a média geométrica sobre os inversos dos nossos N números. E aqui está. Perceba que este radical, essa raiz, corresponde a 1 sobre a raiz enésima do produto de A1 com A2 até A N. Isso acontece porque aqui no numerador nós temos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 isso vai dar 1 e a raiz enésima de 1 é 1. O que nós vamos fazer agora é sabendo que essa média aritmética dos inversos é maior ou igual que esta fração nós vamos inverter a nossa desigualdade. então agora temos N sobre o somatório dos inversos menor ou igual que a raiz enésima de A1 vezes A2 e esse produto segue até o A N. Bom, o que acaba de aparecer aqui à direita da desigualdade nós já sabemos o que é. Isso é a média geométrica dos nossos números originais de A1 até A N. E o que apareceu antes da desigualdade também é um resultado conhecido. A esse resultado nós chamamos de média harmônica que a gente costuma enunciar como o inverso da média dos inversos. Então isso é a média harmônica dos nossos N números e aqui eu tenho a média geométrica dos nossos N números. Então perceba que a média harmônica é sempre menor ou igual que a média geométrica. E agora a gente consegue juntar as três médias numa desigualdade. Nós já sabemos que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica e acabamos de ver que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica. E agora sim nós temos por completo a desigualdade das médias. Espero que você tenha entendido tudo e te aguardo para a próxima aula. Até lá! Tchau!